E hoje trazendo pra vocês, galera, qual a melhor mídia de DVD virgem de 2020, tá? Trazendo aqui pra vocês as três mídias que eu tô usando atualmente, tá? A Smart Buy, né? Fabricada em Taiwan, que ela tem um verdezinho aqui mais escuro, tá vendo? Aqui eu tenho a Smart Buy fabricada no Vietnã, que ela é um verdezinho mais claro, a diferença é muito pequena, tá vendo? E também a MacTec, que tá se demonstrando uma mídia muito boa, tá? Elas são ótimas pra gravar jogos do PS2, se você tem o jogo original, né? E quer guardar ele e utilizar um jogo gravado, é permitido, galera, a lei permite, você pode gravar usando essas mídias aqui, tá? Então, galera, a MacTec é uma mídia mais barata, mas que tá gravando muito bem em 2020 Essas duas aqui são muito boas, principalmente a mídia de Taiwan, tá? Tá aqui a caixinha dela, a embalagem Olha aqui, aqui tá, Taiwan, tá vendo? Essa mídia de Taiwan é melhor Ela é F-Tec F1, né? E também tem a mídia, a mesma mídia aqui, ó Fabricada no Vietnã Que também é ótima, tá? Eu tenho algumas mídias aqui, galera, olha só Porque eu uso muito aqui na locadora, tá? E eu só tô comprando agora a Smart Buy e a MacTec A MacTec você encontra de Taiwan, tá? Deixa eu ver se eu acho ela aqui Olha aqui, ó Made in Taiwan Muito boa Tá sendo aprovada Tem ela aqui, ó, com o logo Da MacTec E tem ela também É printável, né? Você pode, se tiver uma impressora Que possa pintar ela Pra uso próprio, né? Claro Não pra revender É... Se torna uma boa mídia, tá? É... Pra PS2, galera Tá? Eu tô gravando e elas tão funcionando muito bem Você tá usando alguma mídia aí, galera? Que não seja essas aqui Diz aí, deixa nos comentários Quais as mídias que vocês estão utilizando E... Eu utilizava também muito a MaxPrint, né? Mas não tá legal as mídias de hoje E... Eu gostei muito dessas aqui Então foi o vídeo de hoje, galera Espero que vocês tenham gostado Tá? Se você gostou, deixa o joinha Se não gostou, dá o dislike Compartilha com seus amigos, galera Fui, Diniz YouTube Humildade sempre E... E aí E aí E aí E aí